Quando você tem uma criança ou um adolescente que era extremamente comunicativo, sociável, extrovertido, e de repente essa criança ou adolescente fica mais introspectivo, fica mais quieto, muda o comportamento, é sempre um sinal de que alguma coisa está acontecendo, tá? Pode não ser necessariamente um abuso, pode ser que os pais estejam se separando, por exemplo, estejam mudando de país, estejam mudando de casa, ou tenha acontecido alguma outra questão traumática, mas o abuso é uma coisa que a gente precisa considerar sempre. Os sinais que vão te dar certeza que a criança teve um abuso, eles são raros, porque eles são físicos, e poucos abusos são, de fato, machucam a criança de verdade, né? Então, existe uma sedução, existe uma questão toda emocional que envolve o abuso, e muitas vezes nós não vamos ter marcas, nós não vamos ter sangramento, nós não vamos ter nada que você possa falar, tem certeza, uma filmagem, nenhuma prova que você não consiga contestar. Por isso, os comportamentos são normalmente o que vão guiar a gente, né? A criança pequena, por exemplo, muitas vezes, ela pode fazer até através de desenhos. Num desenho, ela pode demonstrar que alguma coisa está acontecendo, o tamanho que ela desenha as pessoas, o que ela coloca no desenho, né? Enquanto um adolescente, muitas vezes, pode começar a ter comportamentos, por exemplo, de automutilação, né? Ou comportamentos evitativos, evitar ir em algum lugar específico, evitar estar perto de alguém específico, né? São várias coisas, distúrbios de sono, distúrbios de alimentação, né? Então, tudo que a criança passa a ter que ela não tinha antes, são sinais de alerta, pra gente prestar atenção que pode ter alguma coisa acontecendo com a criança. Obrigada. Obrigada.